A parvovirose, assim como a sinomose, é uma das principais enfermidades mais conhecidas dentro dos caninos. Tem a ver que a parvovirose, justamente a gente tem a denominação dela parvovirose canina, porque o parvovírus, a gente fixou logicamente o parvovírus suíno, você tem outras enfermidades, elas têm muita importância, muito na suinocultura, principalmente a parvovirose. O parvovírus suíno, comparado com o parvovírus canino, ele tem uma outra forma, a questão da patogenicidade é totalmente diferente. A parvovirose suíno já está mais relacionada a problemas reprodutivos, é um dos principais problemas reprodutivos na suinocultura. Porém, como você vê, tem já as questões também, uma suinocultura cada vez mais tecnificada, a questão da suinocultura industrial, deixou a parvovirose com uma baixa incidência. Então, você tem hoje um empregado já na suinocultura, uma imensa, já há um bom tempo, já com relação à vacinação. Então, isso acabou minimizando muitos efeitos do parvovírus suíno, e isso fez com que fosse controlado e hoje você não tem tanto problema com relação à parvovirose suína. O pico mais da questão da maior prevalência foi justamente no final da década de 90, mas depois deu uma diminuída e hoje está contrário. Logicamente que existe infecções, principalmente em animais criados, onde você tem um alto grau de tecnificação, logicamente você está envolvido na questão do manejo sanitário, que também não é adequado. Mas o foco, justamente mais quando a gente fala de parvovirose, a gente vai ver que as questões de transmissão, logicamente o efeito são diferentes, mas se assemelham muito na questão da parvovirose canina. O parvovírus canina, principalmente pela alta resistência do agente, que você tem aquela questão ambiental, muito mais importante na transmissão do que a gente falou de sinomose, por exemplo. Falando do parvovírus suíno, melhor dizendo, da parvovirose canina, ela também é uma doença já bastante controlada. Você tem vacinas, você já tem, acredito que seja a odacinomose, a doença mais conhecida em cães, justamente pelo problema que causa principalmente em animais neonatos, em filhotes aí é o grande problema. A parvovirose canina, ela tem uma história já mais antiga, mas ela teve sua importância, principalmente no final da década de 70, começo da década de 80. E no início, quando ela foi primeiramente descrita, ela vira que era um problema entérico altamente grave, que determinava a morte dos cães, em decorrência de uma desidratação muito severa. E ainda determinava, o tipo com relação à desidratação, ela ainda era severa e era descrita por ela ser hemorrágica. Então, você tinha, essa é uma grande característica da parvovirose. E no início, ela foi chamada de enterite canina parvoviral, quando foi associada ao parvovírus. Então, logicamente, é uma importante causa de diarreia, entre, acredito, um animal com diarreia, dependendo da característica do animal, se é um animal não vacinado, principalmente se é um animal jovem, ou até um animal neonato, você tem aí, entra, que seria no topo aí, da lista de suspeitas clínicas. Então, é justamente esse tipo de faixa etária, cães, principalmente, para menos de seis meses, em decorrência até do início, você tem aí, analisação do processo de imunização, que pode ter dado errado, por exemplo, como também animais, logicamente, não vacinados. Então, você pega animais jovens, não vacinados, compreende o principal grupo de risco da parvovirose. Mas, independe de idade, sexo ou raça. Hoje, sabe-se disso, mas no início, quando apareceu a parvovirose, afinal, e como colocado, no começo da década de 80, quando ela foi bem explicada, quando ela foi bem caracterizada, você tinha uma predileção racial de cães muito grande, principalmente cães da raça Doberman, da raça Rottweiler, Rottweiler para a parvovirose, seria, né, é muito, era muito associado, tinha uma ligação muito forte. Principalmente, aí, no início, final da década de 70. Então, 1978 foi quando ela foi notificada pela primeira vez. E essa notificação, ela partiu de vários locais. Não só dos Estados Unidos, quando foi o primeiro mês que foi notificado, mas também países da Europa, inclusive o Brasil. Em menos de dois anos, essa doença, ela atingia todo o mundo, praticamente. Então, não em decorrência de uma pandemia de parvovirose, mas sim da presença que o vírus já tinha em alguns locais, e fez com que, dependendo aí da questão da evolução do vírus, ou mesmo a questão da transmissão, que faz pela facilidade, isso acabou determinando uma maior prevalência naqueles anos ali. Então, era uma doença que era caracterizada por uma diarreia bastante severa, e que determinava uma mortalidade muito alta. Isso acabou sendo algo totalmente diferente dos principais tipos de agentes causadores de diarreia, nos casos, em cães. Porque, geralmente, uma diarreia, o que ela é uma doença? A gente caracteriza a doença mal, doença autolimitante. Ou seja, dar condições para o organismo, seja uma fluida terapia, alteração da dieta e tudo mais, ao ponto de facilitar ou dar suplementação, dar um suporte para o organismo conseguir eliminar e debelar qualquer agente infeccioso. Então, infecções parasitárias, infecções bacteriâneas e até outras infecções virais, como rotavírus, por exemplo, coronavírus, também canino, são vírus, obviamente, que causam uma diarreia, mas não tão severa. Então, esse é o que agora é o grande problema. Você tinha um vírus altamente patogênico, que determinava uma transmissão muito grande, então a morbidade era muito alta em decorrência dessa facilidade de transmissão, e o grande problema é a alta mortalidade, o que ainda não era visto nos outros casos que você tinha como sinal clínico a diarreia. E de forma até hemorrágica, principalmente seriam os grandes problemas. Tá bom? Elas são isso. Então, essa alta morbidade, alta mortalidade, foi o que chamou a atenção, logicamente, foi o grande impacto nos criadores de cães no começo da década de 80, final de 70, começo de 80. Já que os animais, você não tem uma ausência de imunidade natural, então é esse que foi o outro grande impacto. As doenças autolimitantes fazem com que o organismo consiga suportar a infecção inicial, estabelecer uma resposta imune e conseguir debelar e eliminar, destruir o agente causador. No caso da parvavirose canina, pela viremia que se tem, a questão da virulência e do vírus, você teve um caso que isso não dá condições, não tem tempo para o animal estabelecer uma resposta imune específica e debelar o vírus. A morte vinha bem antes disso, em torno de 4 a 5 dias. Tá certo? Vacinações sempre foram associadas à resistência. Então, hoje, sabe-se, logicamente, depois, no meio da década de 80, em 1985, quando foi lançada a vacina, juntamente com a da sinomose, mas principalmente associada à cepa viral do parvovírus, junto com a vacina, já tinha uma polivalente, para as principais enfermedades de cães, leptospira, denovírus, ircinomose, e viram que esses animais, eles tiveram uma certa resistência. Então, a partir daí, começou a ter um emprego muito grande da questão da vacinação e, logicamente, conseguiu controlar a doença. São isso. Idade de animais que você tem maior incidência é justamente entre 6 semanas e 6 meses. O que está relacionado, exatamente, o que está relacionado à questão dos 6 meses? Diga, Oliscopo. O que está relacionado com a questão dos 6 meses? Para o parvovírus canino, não. Você tem, a questão do parvovírus, ele é adaptado a canídeos silvestres, também. Não é somente o canídeo doméstico que você tem a associação. Mas ele não é um reservatório, digamos assim, ele tem uma menor adaptação, de mantenedor do vírus. Não. O vírus também causa a doença, inclusive, tem a mortalidade também em canídeos silvestres. Em relação a isso. Então, a incidência, geralmente, está associada em animais. A gente vai na faixa de 6 meses, até 6 semanas, até 6 meses de idade. Que é justamente aqui o final do término, do processo, final não, da amamentação, e justamente o início do processo onde você estabelece o protocolo vacinal. Então, aqui tem a ver um ponto importante, que é justamente a interferência de anticorpos maternos, em torno de 2 a 4 semanas de proteção que determina. Então, o animal, após a amamentação, ainda, justamente no início, ele tem essa proteção passiva, até 4 semanas de idade, após o nascimento. Então, 4 a 6 semanas é justamente o tempo onde você tem o decréscimo de anticorpo materno, mas ainda você não tem o início da resposta imune ativa do animal. É o que a gente chama de janela de suscetibilidade. Então, você tem interferência por parte dos órgãos, da questão do anticorpo materno, e você não tem a resposta imune efetiva do animal. Justamente bloqueada em decorrência da interferência de anticorpo materno, adquirido aí via uterina, no animal, já que tem endotelio coreal, tipo de placenta, como também via colostro, via leite. Justamente essa aqui passa a ser a chamada janela de suscetibilidade. Tá bom? Então, nesses casos, você tem uma forma da questão da parvovirose, que é justamente a gastroenterite hemorrágica, é a forma mais prevalente nesses casos. A gente vai ver que existe em neonato uma outra forma decorrente da doença, decorrente da parvovirose, que é o quadro de miocardite, que é muito mais raro comparado à gastroenterite. Tá? A gente por isso. Bom? Hã? Também. É. Tá? Raças predispostas, que apresentam maior virulência, mas você não tem, por exemplo, raças que têm maior resistência. Não é isso que eu estou falando. São raças onde você tem, onde o vírus, ele é para apresentar uma maior virulência, em questão da adaptação. Tá? Aí os hospedeiros. Então, você tem raças como Doberman, Rottweiler, Pastor Alemão, Labrador e Pitbull. Tá? Doberman, praticamente, muito difícil encontrar hoje. Mas, no início dos anos 80 até o meio dos anos 90, Doberman era uma das principais raças criadas no mundo. E no Brasil não era diferente. Então, passou a... Seria aí a moda, na época, de criar a parte da criação do Doberman. Tá? Para depois chegar, Rottweiler assumiu. Rottweiler ficou aí até ano 2000, 2000 e pouco. Depois, ainda foi eliminado. Praticamente, deixou de ser criado. E aí você teve, maior parte, Pitbull, né? Pastor Alemão foi uma raça que sempre foi criada, né? Então, você tinha, mano, a manutenção. Então, haviam raças de animais que tinham uma alta adaptação com relação ao vírus e faziam com que esse vírus, inclusive, o vírus encontrava nesse ano mais características melhores para se replicar. E encontrando as características melhores para se replicar, você tinha o quê? Uma maior produção, maior replicação viral, maior quantidade de vírus circulante. Consequentemente, você tinha maior viremia e maior virulência da doença. Sendo assim, a questão de maior viremia e maior virulência, maior produção viral, logicamente, você tinha maior excreção e maior transmissão do vírus. Tá? Por isso. Alguma dúvida, gente, nessa parte? Bom, falando um pouquinho da epidemiologia, né? Além de falando de general acertibilidade, a questão da transmissão, a gente vai ver que a questão da transmissão, o ambiente tem um papel muito importante nisso. Justamente em decorrência da estrutura do vírus, da característica do vírus, tá? Com relação a isso. Então, é muito comum a transmissão justamente ser pela ingestão ou inalação do vírus, tá? Isso sendo o vírus sendo eliminado, logicamente, pelas fezes, a única forma de eliminação do vírus, tá? Justamente ser o epitélio entérico, ser o tecido de maior adaptação, permissividade ao vírus, tá? E com isso você tem aí a eliminação grande quantidade, logicamente, pelas fezes. Então, o grande problema é a contaminação das fezes do ambiente. Então, essas fezes vão contaminando desde o chão, desde o local onde esse animal está presente, como também alimento, como também água, né? Potinho de ração, né? Potinho de água, coleira e uma série de outros utensílios utilizados como ambiente, chamados fômites, né? Então, o ambiente contaminado, ele tem um papel primordial na questão da transmissão. E acredito que todos vocês aqui já ouviram falar da questão de se você tem um animal, acabou tendo parvovirose, seria necessário um vazio sanitário de pelo menos seis meses, aí até você colocar um outro animal, né? Que não seja imunizado no local. Justamente é o tempo necessário para que você tenha, por meio de condições ambientais, como radiação solar, como também a questão da imunidade, todo o processo, né? Uma forma de desnaturação do vírus, de quebra das proteínas, consequentemente, de neutralização desse vírus, tá? O vírus, a gente vai ver, a questão relembrar, né? Na família parvoviride, que a gente viu lá na microbeia veterinária, ele tem uma estrutura, ele é um vírus bastante pequeno, mas ele é não envelopado. Então, essa característica permite que ele seja mais resistente às condições adversas, como radiação solar, que é a imunidade, né? A questão justamente da radiação ultravioleta emitida e tudo mais, tá? Então, aqui é um papel muito mais, a gente vai ver uma transmissão indireta, por contaminação do ambiente, consequentemente contaminando, sendo transmitido para o animal, do que uma contaminação direta, contato direto entre animais, tá? Isso, transmissão horizontal, que eu estou falando, de espécie para espécie. Tem um tipo de desinfecção que a pessoa possa fazer? Tem, tem, tem. Só que qual que é o grande problema? Vai estar relacionado principalmente ao tempo de exposição do produto. Por exemplo, hipoclorito de sódio é uma substância já suficientemente capaz para neutralizar, para destruir qualquer agente viral, inclusive, parvovírus. Só não destrói o esporo bacteriano. Então, não é uma forma de, né, de, de, de... É, fugiu o tema. É uma boa forma de assepsia para a questão dos locais, mas você não pode também, né, de você, de esterilização. Não é uma forma. Mas qual que é o grande problema com relação ao uso do produto? É você manter um tempo de exposição mais prolongado, de pelo menos 15 minutos no ambiente, né? Então, dependendo do local, como você faz, por exemplo, você tem um canil, você tem uma criação, né? Muitas vezes é muito um abrigo para animais. Muitas vezes você não tem como limpar aquele ambiente sem manter os próprios animais no ambiente, né? Então, o que seria o certo, o ideal? Você retirar completamente esses animais daquele local, fazer a higienização, fazer a expressão com hipoclorito, primeiro, lavar com sabão mesmo, né? Depois, fazer um enxágue, é muito bom. Fazer a questão do hipoclorito e deixar por 15 minutos. Por que que muitas vezes não deixa? Porque, logicamente, hipoclorito, ele é tóxico para o animal, né? Então, a questão, por ser volátil também, você tem a liberação de gás, aquilo irrita, você tem todo o problema depois do respiratório, né? Mas o ideal de você ver, por exemplo, feito bancadas, quando você trata com o animal, o ideal é você fazer, passar o que você tenta, jogar também hipoclorito e deixar por pelo menos 15 minutos ali aquele produto agindo, tá? É o mínimo necessário. Então, muitos dos problemas relacionados à transmissão, a questão do ambiente, como agente importante na transmissão, se deve ao fato, muitas vezes, do uso, né? Da forma incorreta de higienização, tá? Então, é muito mais o tempo do que você ter que passar a vassoura de fogo ou jogar qualquer outro agente, um ácido, por exemplo. Não. O próprio clorito de sódio, a 0,5% é suficiente. Tá? Por isso. Bom, então, a entrada do vírus, tanto pela via oral como nasal, que seriam as principais formas de ingestão e inalação da partícula viral por meio aí de qualquer, existe, alimento, água contaminada, por diante, tá? Por meio das fezes. Após o vírus entrar, você tem ainda um período de incubação que varia, tá? Mas, geralmente, ele atinge aí uma média em torno de uma semana. Pra quê? Pra que o vírus consiga ter condições e, a partir daí, iniciar, ter sua replicação e você ter uma viremia, tá? Só que o animal, ele já começa a eliminar a partícula viral em torno aí do terceiro ou até o quarto dia após a inoculação, a incubação. Incubação, não. A inoculação, que seria após a infecção, melhor dizendo. Desculpa, tá? Então, que isso pode ser levado a um período prolongado até mais de 20 dias, tá? Com relação a essa liberação. Então, qual que é o problema? Antes mesmo de eliminar, de apresentar, perdão, o vírus, de apresentar... Putz, hoje tá difícil, gente. Sexta-feira, né? Antes mesmo de apresentar a forma clínica, ele já tá eliminando o vírus. Então, vê a questão da grande diferença. E sem contar que a evolução do quadro é muito rápida. É aguda. Quanto mais jovem ainda o animal, pior é. Mais rápida ainda fica, em decorrência do sistema imune ainda imaturo e deficiente. Então, esse é um grande problema que facilita ainda mais a transmissão. E a eliminação é por que forma? Pelas fezes. Então, você tem aí o grande problema da questão do ambiente e essa alta resistência do vírus no ambiente. Isso aqui foi um estudo feito em 2008, na cidade de São Paulo, por meio a ele do Centro de Controle de Zoonoses, juntamente com a Sermigate, que é um trabalho junto com... Agora fugiu, não é a USP não. Alguma outra universidade, agora não lembro. Está particular de lá? E viram que a soroprevalência em cães urbanos, tá? Isso envolvendo a não vacinação, virava em torno de 60% até 95%, dependendo da região do estado. Então, nota que mesmo você tendo já uma grande informação, repercussão, principalmente entre os proprietários, por mais simples que seja, sabe que existe vacina para essas doenças, né? É decorrência de campanhas, decorrência já de informação passada já há décadas. E mesmo assim, a soroprevalência é alta. Imagina se não tivesse, então, a questão da vacinação, né? Então, não é porque você ter uma vacina já amplamente, várias vezes, vários anos aí empregado, né? E dependendo, logicamente, aí da clientela que se tem, né? Isso, logicamente, tem a ver com a questão também financeira, a questão de cuidados com o animal. Mesmo assim, você tem uma alta prevalência. É só a gente ver a rotina aqui no hospital veterinário. Você tem casos aparecendo de parvovirose. Você tem casos de sinomose, tá? Então, é muito problema, muito grave aí com o humano. Não é uma doença que mesmo apresentando doença, você já pode descartar praticamente, né? Que não vai encontrar, você não vai encontrar isso na sua vida aí, se for pessoal que vai para a clínica médica de pequenos animais, tá? Mas é importante essa aula de prevalência aqui, o que justifica, né? A gente está abordando esse conteúdo também, tá? Falando, né? Dando o nome aos bois aí, tá? Então, a etiologia justamente é causada, a etiologia é determinada aí pela, né? Pelo parvovírus canino, tá? O CPV, né? Ele é para a família parvovirídeo, gênio parvovírus, né? E não envelopado, tá? Essa é a característica muito importante que determina essa alta resistência do vírus, tá? Não é que o vírus envelopado, ah, professor, mas existem outros vírus envelopados, a gente falou de febre afetosa, né? Falou também com relação a essas doenças aí, tudo mais, que tem a característica do ambiente sendo muito importante. Sim, mas isso também não é regra geral dentro da virologia, tá? Não é que todo vírus que não seja envelopado, ele vai ter a característica do ambiente sendo o fator principal na transmissão. Não. Isso é uma forma de adaptação e até uma estratégia justamente da manutenção do vírus numa determinada população. Qual que é? A família parvovirídeo, ela tem um dos ciclos replicativos mais rápidos. Então, isso favorece justamente numa infecção você ter uma grande concentração viral no animal e, consequentemente, uma intensa eliminação, uma quantidade muito grande, né? De vírus sendo eliminado ali nas fezes. Então, de uma forma do quê? De compensar, tá? Essa questão de uma baixa resistência no ambiente ou qualquer reação adversa do meio ambiente, ele compensa pela liberação de grande quantidade de vírus. E essa grande quantidade de vírus, ainda a gente fala que é um vírus envelopado que tem uma maior resistência no ambiente ainda também. Então, por essas duas características aí que está envolvido. E lembrando aí, é um vírus fita simples de DNA. O vírus causador, o parvovírus canino, ele é do tipo 2. A gente vai ver que existe o parvovírus canino tipo 1, mas ele não está relacionado com a gastroenterite hemorrágica, ele não está envolvido com qualquer patologia. Ele já foi associado, no início dos anos 90, o CPV-1, com casos neurológicos em cães. Mas foi um relato de caso, isso nos Estados Unidos, tá? E que somente no ano de 2009 é que apareceu um outro caso no Canadá associado ao CPV-1. Porém, com relação à retribilidade, reproducibilidade da questão das enfermidades, você não tem manutenção e, logicamente, isso é pato-princípio, né? Pelo menos até agora, a gente nunca pode dizer nunca, né? O CPV não tem tanta importância epidemiológica, o CPV-1, né? Não tem tanta importância epidemiológica com relação à parvovirose canina ou mesmo doenças em caninos, tá? O parvovírus canino tipo 2, esse sim, é o grande problema, tá? E aí no tipo 2, ele ainda, ele você tem ainda subtipos, tá? Com relação, né? Você tem o parvovírus canino tipo 2, subtipo A, B e C. O tipo C, ele ainda tá, até coloquei esse asterisco aqui, que ele ainda tá em forma de ser classificado. Já foi descrito uma vez num trabalho na Alemanha, mas não foi ainda comprovado, pelo menos não teve uma classificação, tá? Muito com isso. O que se sabe é que existe CPV-1, CPV-2 e o tipo 2 você tem ainda subtipos A e B, tá? Ambos amplamente distribuídos, distribuídos aí, né? Disseminados no mundo todo, tá? Inclusive no Brasil. Só que não é necessário elaborar uma vacina, né? Pro cada subtipo, já que eles têm resposta cruzada, tá? Então basta fazer uma vacina com o tipo 2 do CPV, né? CPV tipo 2, que dá imunidade e confere resposta cruzada pros dois subtipos, tá? Dúvidas? Nenhuma? Vou falar um pouquinho então da patogenia, né? A patogenia do parvovírus, ela é simples, tá? Não tem tantas interferências, tantas questões que a gente falou da cirromose, principalmente com relação, né, às variadas formas de apresentação clínica, tá? A parvovirose canina, praticamente, ela se restringe, né? Pelo menos com relação à casuística, o que mais vem em importância na rotina médico-veterinária, a gastroenterite hemorrágica, tá? Então, obviamente, a gente vai ver que grande parte da questão, não da viremia primária, mas depois da manutenção, eliminação, se dá, logicamente, no trato intestinal, tá? Com relação a isso. Então você tem aí uma exposição, realmente, na entrada, por via oro-nasal, tá? Então, logicamente, logo na entrada ali, você tem toda a questão da pressão, detecção por parte da resposta imune inata, né? Como a gente vem visto em outras enfermidades. Então, na mucosa nasal, na mucosa oral, você vai ter, obviamente, células ali, fagocíticas, onde o vírus, ele vai conseguir ter uma permissividade, ele vai conseguir, né, ter uma, não uma replicação primária naquele local, mas ele vai se depositar ali, ele vai tentar, logicamente, ele vai cair em escorrente sanguínea e vai encontrar ali naquele tecido células fagocíticas, logicamente, macrófagos, né? Que seria grande parte aí com relação às células fagocíticas, tá? Vai haver fagocitose, você vai ter todo o processo de apresentação de antígeno, tá? Porém, esses vírus caem, caem na circulação e são levados até, essas células caem na circulação e são levados até os órgãos linfóides secundários, tá? Principalmente de região orofaringe, então você pega linfonodos ali, satélites ali da região orofaringe e é justamente nesse tecido linfoide aqui, nesses linfonodos é que você vai ter a replicação primária, tá? Então o vírus, o vírus, ele tem capacidade de replicação em células fagocíticas e a partir daquele momento você tem um processo onde você tem a distribuição, a viremia do vírus, tá? Essa viremia faz com que ele atinja os mais variados órgãos, tá? Então incluindo medula óssea, órgão linfopoético, jejune, íleo e outros, principalmente aí a gente vai falar da questão do coração, tá? Então essa ampla distribuição faz com que esse vírus, ele tenha capacidade permissiva, né? As células são permissivas, por exemplo, medula óssea e órgão linfopoético. O que que isso são? Que tipo de célula que vocês encontram nesses órgãos? Então é uma conjuntura que não importa. Exatamente, são células ainda indiferenciadas, que vão apresentar receptores para esse vírus e esse vírus vai encontrar um ambiente adequado naquele tipo de célula para determinar a sua replicação, tá? Então medula óssea, órgão linfopoético. E que tipo de célula que a gente está falando aqui também, que produzida? Leucócitos, tá? Então é justamente aqui que ele vai determinar o quê? Uma queda no número de leucócitos. Uma leucopenia, especificamente falando de linfopenia e neutropenia. Então note que logo no início, após a questão da viremia primária, que você tem a parte da liberação nos órgãos linfóides, o vírus já determina uma imunossupressão no animal. O que vai agravando à medida que você dá mais tempo, maior tempo de replicação para o vírus. Tá bem? Então logicamente aqui ele afeta as defesas do hospedeiro e faz com que você tenha um caminho mais livre aí, o vírus tenha um caminho mais livre para essa invecção. Tá? Tudo bem? Então assim, determinando uma imunossupressão e o que vai determinar aí a grande possibilidade, e isso é muito comum dentro dos casos de parvovirose, tá? De você ter concomitantemente infecções secundárias, tá? Que agravam ainda mais o quadro. Infecções secundárias de que tipo? Bacterianas. Tá? Envolvendo problema respiratório e, mais principalmente, problema entérico. Tá? Ação direta do vírus. Ação direta do vírus, mas ela é agravada por infecções secundárias. Inclusive, pelo próprio dano que o vírus determina na epitelio intestinal, Vanildo, você tem aí uma porta aberta justamente para bactérias entéricas. Que pode, inclusive, cair na circulação e determinar uma bacteremia, né? E até uma septicemia, principalmente, né? Relacionada a infecções múltiplas de determinados órgãos aí. Porque você tem uma questão de uma imunossupressão. A gente vai falar aqui, tem lesão ainda em jejum niílio, né? População direta do vírus e porta aberta justamente pela questão da destruição ali de vasos sanguíneos e tudo mais. Você tem a porta de entrada de bactérias na corrente sanguínea. E associada a imunossupressão, você tem infecções generalizadas no animal. Então, que pode, às vezes, estar associada a um quadro local. Ou você tem um quadro sistêmico gerado, inclusive, com falência de ovos e morte súbita. E morte bem mais rápida e com resagravamento. Mas daí, com envolvimento mesmo de toxinas bacterianas ou mesmo da própria bactéria. Tá? Esse seria um grande problema com relação à polvovirose é essa. Tá bom? Dúvidas nesse primeiro momento aqui, gente? Em questão da imunossupressão, em questão do imunossupressão. Em questão do imunossupressão. Pra entender um pouquinho mais a questão do agravamento dessas infecções secundárias. Principalmente bacteriana. É no jejum e ilho que determina o maior problema. Tá? Se a gente for observar, o jejum e ilho fazem parte aí, né? De praticamente 80% aí da estrutura, né? Dos locais aí da questão do intestino delgado. Então, principalmente em região de jejum e ilho é onde você vai ter a maior capacidade absortiva, né? Onde você vai ter células absortivas e principalmente o maior processo de reutilização ali das velocidades intestinais. Tá? E é justamente nessa região aqui de jejum e ilho é que você vai ter as vilosidades intestinais. E a todo momento, essas vilosidades, pelo próprio deslocamento do bolo alimentar, pela própria fisiologia que você tem intestinal, vai sofrendo descamações. Né? Vai perdendo essas células, inclusive possibilitando o achatamento da vilosidade. Porém, é um dos epitélios mais facilmente reepitelizados. Por quê? Porque você tem um grupo de células nessa região aqui, chamada região de cripta, chamada células de Lieberking. Lembram disso na fisiologia? Tá? Que são células de alto poder mitótico e justamente são essas células que acabam se multiplicando e essas células migram, formando uma nova vilosidade. E isso em condições fisiológicas, condições normais aí, desenvolvimento, trato, alimentar do animal, tá? Qual que é o grande problema? Quando a gente fala das outras causas aí, principalmente virais relacionadas, que determinam o diarreia em cães, como rotavírus, como coronavírus, por exemplo, esses vírus vão encontrar células permissivas somente na região apical aqui da vilosidade. Então, esses vírus vão infectar e vão destruir essas células. O que isso vai causar para o animal? Um achatamento, uma perda dessa área da vilosidade. Ou seja, uma perda de área de absorção no animal. Consequentemente, você tem um processo de diarreia, porque você não consegue fazer a absorção do líquido ali no lume intestinal. E aí, em decorrência da ação, principalmente do rotavírus, ela determina uma diarreia hipersecretória. Então, você tem perda de água intersticial, perda de água do espaço intracelular para a luz intestinal também. Então, isso forma um volume muito grande em decorrência de você ter uma diarreia. Tá certo? Só que qual que é o problema aí? Ou melhor, que não tem tanto problema comparado ao parvovírus? A gente está falando da região apical da vilosidade. Você destruiu a máquina de produzir células para ocorrer a reptilização desse tecido? Não. Esse tecido aqui está intacto. Consequentemente, o que você vai ter? A formação de uma nova velocidade, voltando às condições de absorção desse animal como estava anteriormente. Na forma como esse animal estava sadio. Para isso, logicamente, acontecer, tem que ter condições de suporte. Então, uma boa nutrição, hidratação para o animal, para o organismo ter tempo também de restabelecer. Melhorando, respondendo imunologicamente, eliminando o vírus ali. E que infecta o rotavírus, o coronavírus que infecta essas células. Como também determinar o gasto de energia em decorrência da mitose para a reptilização e a volta normal da atividade intestinal. Qual que é o problema do parvovírus? Ele vai infectar aqui. As células da cripta. Então, é aqui que você vai ter multiplicação viral. E sempre lembre-se, a gente lembrar da questão da ciclo replicativo do parvovírus, ele determinava a lise celular. Então, você tinha a destruição celular ali também. Consequentemente, essas células aqui, elas vão perder a capacidade mitótica? Bom, em intensidade. Então, muitas vezes, você vai tendo o quê? Porque essas células são eliminadas normalmente. Então, com a passagem do conteúdo alimentar, dependendo do que seu animal come e tudo mais, você tem perda dessas células. Consequentemente, um achatamento da velocidade. Qual que é o problema aqui? Você não vai ter reptilização. Entenderam? Frente a isso, o que vai sendo mantido? O achatamento dessas velocidades, a perda de absorção e, consequentemente, o maior volume na luz intestinal. Tudo bem? Para piorar ainda mais. É justamente nessa região onde tem a ampla vascularização desse tecido. Justamente para fornecer um suporte ali via corrente sanguínea, para justamente a necessidade energética dessas células que têm alto poder de multiplicação. Então, nesses locais aqui, eu acabo determinando o quê? Achatamento da velocidade aqui. Consequentemente, o que você tem aqui? A destruição dessas células aqui. Perda de reptilização e, principalmente, destruição de vasos sanguíneos. Correndo a pedra, a destruição dessa mucosa epitelial aqui, você tem extravasamento, porta aberta, vasos sanguíneos abertos ali. Consequentemente, o que vai determinar? O animal já está correndo a desidratação pela perda da capacidade absortiva aqui. Não está? Lembrar a fisiologia um pouco. Todo mundo lembra de chamado gradiente osmótico? Vagamente. Quando você tem aqui uma alta concentração de água aqui e perde a capacidade absortiva, o que vai acontecer aqui também? Você tem uma alta concentração de soluto. Aqui você tem um ambiente que equilibra o espaço intersticial. O que faz do meio que aqui seria hipertônico e aqui hipotônico? O que o organismo tende a fazer com isso? Equilibrar, não é? Se aqui você tem ambiente hipertônico e aqui hipotônico, o que vai acontecer com o deslocamento de água? Você tem essa passagem aqui, do espaço intersticial para a luz intestinal. O que vai acontecer com esse volume aqui? Aumenta ainda mais. Então, a desidratação corporal vai decorrer justamente da perda de água para a luz intestinal, que logicamente vai formar o processo da diarreia. Para piorar ainda mais a desidratação, o que acontece com o parvovírus? Destrói o que ali? Todo o tecido ali de cripta, da região de cripta. Você tem ampla vascularização, consequentemente, além da água intestinal, o que você está perdendo aqui? Da água ainda relacionada à circulação sanguínea. Então, você está perdendo mais água aqui. Consequentemente, aumenta mais aí. E o que você tem no processo? Desidratação. Que, passado o tempo, mais células da cripta vão sendo destruídas, em decorrência, pior vai ser a capacidade absorptiva, esse animal entra em colapso. Ou esse tecido entra em colapso, melhor dizendo. Ele perde praticamente a função. Consequência disso daqui, você vai tendo uma distriação cada vez pior, maior a destruição, quanto maior, maior a desidratação, quanto maior o tempo de progressão, o tempo de destruição do vírus nesse tecido. Tudo bem? Entenderam, gente? Qual que é o grande problema com relação à parmovirose? Então, dessa forma, pela perda ainda aqui, vamos colocar de conteúdo, da circulação sanguínea, você tem uma diarreia sanguinolenta. Ou melhor dizendo, caráter mais técnico, hemorrágica. Tudo bem? Dúvidas? Com relação a essa parte aí da patogenia? Não? Tá? Então, a diarreia é pela carteira de má absorção e justamente a hemorrágica. Tá? Aquilo que eu falei pra vocês, além disso, pela porta aberta que determina ali, inclusive, bactérias entéricas, determinadas, que seria a colis, salmonella, né? Você ter a entrada na grande circulação, podendo ainda gerar infecções secundárias. locais, determinando, inclusive, necrose tessidual ainda maior, como também o processo de septicemia. Tá? Isso ainda, mais ainda, agravado em decorrência da leucopenia, já que o vírus também atinge células de medula óssea e de órgãos linfóides também. Tudo bem? Tá? Qual que é o outro grande problema com relação ainda mais à desidratação? O que é comum visto em animais que têm parvovirose? Todo mundo aqui já viu animais com parvovirose? Algum quadro com parvovirose? Qual que é o outro quadro bastante comum? Que além da perda de água por meio da diarreia, nas fezes, qual é a outra forma que o animal perde água? Vômito. Ah, professor, então você tem o dano do vírus também na célula da mucosa gástrica? Não. Se vocês lembrarem, lá na fisiologia, que vocês viram no segundo período, vocês lembram do chamado sistema nervoso entérico? Lembram ou não? Vagamente. Sistema nervoso entérico é justamente classificado como senentérico porque ele tinha um controle próprio. Então, quando você tem um trânsito intestinal nos seus mais variados setores, que seria no início, digamos que essa parte aqui seja o estômago e aqui intestino. Se você tem um problema aqui no intestino, no início do intestino com perda de absorção, o grande acúmulo em decorrência da distensão dessa alça intestinal, o que esse sistema nervoso entérico vai interpretar? Esse sinal aqui. Que ainda você tem um volume alimentar ali que precisa ser digerido, que precisa ser absorvido. O que ele faz com esse trânsito aqui? Para. Parando em decorrência ainda do dano que você tem aqui, então para, então vai acumulando aqui também. Só que em decorrência do dano tecidual que o vírus ou infecções secundárias determinam, isso vai gerar um processo danoso a esse tecido, que isso acaba refletindo no sistema nervoso entérico e o que ele faz na tentativa de eliminar esse conteúdo que está causando dano aqui? Justamente o que? ele estabelece uma retrocidade se isso existir. Uma forma o que? No sentido retrógrima, então onde você tem alta motilidade que permite inclusive associado logicamente o vazamento gástrico para dar continuidade para passar para o intestino, mas por outro lado você tem um mecanismo de defesa específica de barreira natural com a questão desse tecido que é justamente o vômito. Então é muito comum animais que estão infectados pelo parvovírus que apresentam o quadro da parvovirose diarreia, signolência e tudo mais apresentarem o vômito juntamente em decorrência desse dano dessa dor desse problema que está sendo causado por isso no intestino em decorrência da ação justamente uma atividade motora e para o sistema nervoso simpático no caso para simpático melhor dizendo que é o inverso para simpático estimula contração simpático inibe tudo bem? lembram disso? então ainda associa desidratação mais ainda disso e o vômito se vocês lembrarem a perda de água aqui é muito maior comparado no caso de diarreia alguns estudos sugerem que isso aumenta em 10 vezes mais a desidratação do animal e se você pega um animal ainda jovem filhote o processo de desidratação é muito mais emergencial do que o animal adulto não é à toa que o caso de parvovirose é tido como emergência médica por isso tudo bem? outros locais onde o parvovírus pode estar presente destaquei aqui principalmente miocárdio mas isso de animais neonatos a gente vai falar um pouquinho mais pra frente esôfago rins fígado pulmões ou seja órgãos altamente vascularizados porém aqui ele vai encontrar um número de células bem menos permissivas no qual o vírus muitas vezes a maioria das vezes melhor dizendo pra falar a verdade 99% das vezes você não tem nenhum problema nesses tecidos nem com a residação direta do vírus são locais onde vai encontrar o vírus já foram descritos os vírus por meio principalmente de diagnóstico por morte por isto patológico e tudo mais observação de corpuscles de inclusões uma série de outros tins aí já foram descritos mas é o miocárdio que tem aí uma maior importância em decorrência da miocardite aguda que determina em animais neonatos então essa miocardite aqui justamente ela está em decorrência da transmissão vertical então cadelas que apresentam a infecção do parvovírus onde você determina condições para o vírus ou seja que elas não são imunizadas determinam condições desse vírus se desenvolver você tem a transmissão vertical intrauterina para o animal ou a transmissão esse animal neonato ele adquire até a sexta semana de idade ou seja no período neonatal ainda no processo de amamentação já que também o vírus é eliminado no leite também em decorrência dessa intensa viremia que se tem no vírus tá bom frente a isso que muitas vezes leva a morte súbita então é muito comum a gente não ver muitos casos associados de morte súbita de neonato em decorrência do parvovírus justamente pela dificuldade no diagnóstico tá apresenta sinais específicos muitos desses problemas em decorrência da miocardite o que vai apresentar insuficiência cardíaca né em fato então muitas vezes associam condições de má formação intoxicação tá com relação a morte daquele animal tá fraqueza infestação parasitária já que vai até sexta semana né dependendo disso tá mas é muito raro de acontecer e nos casos aí principalmente neonatos ou até a sexta semana de idade tá que ainda mesmo tendo proteção por imunidade passiva né que ainda ela tem a quarta semana logicamente isso de animais nascidos aí de uma cadela que seja vacinado ou que já entrou em contato ou que não seja infectado né por parte do vírus tudo bem pessoal tá aqui só mostrando aqui no coração do filhote justamente essas áreas brancas aqui ó que são os quadros justamente de destruição necrose mesmo por parte do parvo vírus canino né por que que é muito mais em neonato por que que para um animal adulto o vírus mesmo chegando no coração atingindo células do miocárdio ele não consegue determinar a morte dessas células porque aqui ainda você tem o que uma grande quantidade de células indiferenciadas tem uma grande quantidade de receptores o qual o vírus utiliza também para penetrar e você ter todo o início aí do ciclo replicativo do vírus quanto mais tempo esse animal cresce maior é o desenvolvimento dos órgãos e consequentemente cessa né muitas vezes para de apresentar esses receptores o que não vai determinar a penetração a absorção do vírus aí tá então aqui mostrando essas áreas aqui claras justamente de necrose destruição lítica aí pelo vírus tá associadas isso é uma das formas clínicas bastante raras tá a principal é a gastroenterite hemorrágica tá então mais envolvida em cães jovens não vacinados para quem viu lembra aí né que a gente já viu o quadro de doença aí sabe que é rápido o avanço então de um dia para o outro o animal ele fica apático não tem fome logicamente já começa a ter a diarreia hemorrágica também mas o animal ele fica totalmente apático né quieto no canto dele sem ter qualquer muitas vezes pouco estímulo né que comumente um animal agitado que se tinha um animal bastante né de um temperamento bem né que o animal não fica quieto mesmo ele vai ficar prostrado ele vai ficar quieto ele vai ficar parado tá então logicamente isso seja estranho com relação a isso tá bom além disso logicamente a anorexia em decorrência né do animal não vai ingerir então ele perde peso e isso muito em decorrência também da desidratação cada vez mais intensa tá e aqui é o grande problema né esse animal apresenta frequentemente vômito que não cessa tá a menos que se dê aí entra como medicação tá a gente vai falar de questão do tratamento tá bom frente a isso o estímulo é da zona lá do vômito do sistema nervoso central faz com que você tenha uma intensa salivação em decorrência da náusea que esse animal sente tá por todo o dano que está acontecendo aqui né no intestino e tudo mais isso leva lá o reflexo e você tem o centro né disparador do vômito lá que faz com que também inicialmente antes do vômito você tenha o processo de náusea e uma dessas sinais aí de náusea é a sialorreia tá só lembrando aqui não tem acento agudo no E tá bom associado a isso decorrente da avinemia febre dor abdominal pela lesão tessidual que está ocorrendo ali no intestino então a palpação do animal você vai fazer o exame clínico esse animal ele vai enrijecer o abdômen justamente por questão da dor que se tem no animal e a diarreia hemorrágica que é um do sinal clínico tá pelo amor de Deus não sejam veterinários que estabelecem o diagnóstico quando o animal tem diarreia não se o animal tem diarreia diarreia é sinal clínico pelo amor de Deus tá a senhora Vanessa ou a senhora Íria vão falar isso pra vocês tá bom essa evolução segue um caráter cronológico tá então em torno aí o animal ele começa prostado ele vai apresentar vômito a tendência que evolua pra você ter esse quadro de diarreia e dor abdominal bastante intensa tá animal isso aqui acaba evoluindo pra quadros mais graves mais severos então você tem aí a desidratação cada vez maior e determinando uma hipovolemia o que que essa hipovolemia vai fazer no organismo animal como que o organismo animal vai reagir a essa queda do volume sanguíneo principalmente uma taquicardia vai começar a bater mais rápido não é começa a ter uma taquicardia consequentemente o que que vai acontecer também maior perda de sangue na luz intestinal já que você aumenta se você aumenta ainda a pulsação se aumenta toda a vascularização frente a isso o que que vai acontecer perdendo mais sangue perdendo mais sangue então tempo de perfusão capilar ele aumenta né então você vai ter palidez de mucosa tá com relação e consequentemente o que vai perdendo pressão sanguínea também pressão arterial melhor dizendo né então o animal fica hipotenso tá diminui a temperatura corporal quando isso daqui acontece o prognóstico ele é bastante bastante desfavorável tá é muito difícil recuperar um animal nessas situações só que qual que é o problema que geralmente o animal quando vem à clínica ele chega nessa nessas condições frente a isso qual que seria a terapia se fazer emergencial de primeira coisa fluido terapia tá fluido terapia associado em também outros famos como antibiótico terapia para evitar a infecção secundária o antiemético para evitar perda de água também distração e decorrência do vômito uma série de fatores ou seja uma forma de observação 24 horas desse animal tá qual que é o grande problema com relação a isso é de você encontrar muitas vezes centros acessível justamente um hospital veterinário ou alguma clínica que interne o animal tem que contar aí que justamente o animal nesse caso ele vai ter que ficar isolado numa ala de isolamento frente que ele está eliminando o vírus na diarreia ele não está eliminando no vômito mas ele está eliminando no quadro de diarreia contaminando o ambiente então é uma ala que deveria ter em todo o local uma ala de isolamento tá para o animal tanto com sinomose como parvovirose também principalmente decorrência dessa característica ambiental da transmissão bom se não houver qualquer tratamento de suporte nessa faixa aqui a evolução é a única é a única é a morte tá decorrência a isso depois logicamente só esqueci de falar aqui mas fica subentendido com a perda cada vez mais diminuição da pressão arterial é logicamente o organismo vai perdendo capacidade né então você vai tendo aí uma diminuição do abatimento cardíaco mucosas pálidas cada vez mais cianótica já que você não tem retorno venoso tá aumento daí no caso ainda maior da hipotensão né uma hipotemia cada vez maior não produção de urina e consequentemente parada cardíaca respiratória e a morte do animal isso subitamente que eu falo tá no máximo em 72 horas tá geralmente dá em torno de 24 a 48 horas a progressão até que você tenha a morte do animal se esse animal não receber terapia tratamento suporte tá muito grave aí também associado a isso bom só vendo alguns achados aí né com relação a o grama justamente é leucopenia intensa né anemia decorrência da perda de sangue decorrência dessa hipovolemia hipoproteinemia também está associado pela perda também porque aqui o que é perda não é somente água é eletrólito proteína também não vai ser absorvida não vai ser absorção aqui tá então você também tem perda hipoparto também liberação de sangue ali também de proteína tá aumenta a concentração de uréia e creatinina já que você não está tendo filtração glomerular você não tem uma pressão arterial suficiente para que ocorra também o clearance renal por exemplo se você não tem uma perfusão ali né capilar muitas vezes como é que vai estar a taxa de filtração glomerular baixa acúmulo de uréia e creatinina justamente para uma azotemia pré-renal não é problema justamente em condições vasculares aí é o grande problema dessa azotemia tá associado isso também de hipoproteinemia decorrência da perda de sangue ali também tinha a questão da hipocalemia também está associada alteração justamente pela perda que você tem aí de conteúdo intracelular justamente dessa quantidade de potássio que você está perdendo aqui tá uma série de outros fatores então geralmente é isso que a gente observa né vômito frequente no animal diarreia né então evoluindo uma diarreia profusa até você ter a diarreia sanguinolenta tá animais aqui tá bom essa foto já é mais velhinha de graduação ainda tá bom mas notem quanto é líquido profuso e sanguinolenta tá e aqui justamente a necrófita que foi feita no animal para justamente daqui em caso foi feito isso patológico mas lógico não tem necessidade para fazer mas a fim de pesquisa e note o quanto está essa mucosa está hiperemica tá ou seja que capacidade absorvativa tinha nesse intestino aqui nessa alça aí nada tá praticamente nada e grande perda de sangue também decorrência da destruição intestinal aí do vírus tá bom então você vai encontrar geralmente animais assim né além disso né logicamente a gente for observar o transe intestinal ele continua logicamente para liberação aí das fezes essa essa sangue toda essa célula todo esse bolo alimentar aqui na verdade né que vai ser mais de uma bolo fecal mesmo ele ainda vai passar para o processo digestivo muitas vezes você tem ainda ação de enzimas ele atuando então é isso que dá a característica desse que o dor fete do mesmo de uma fezes sanguinolenta né até falo uma gente tem uma característica um cheiro muito característico de fezes animal com parlovirose me conheço também dessa questão do processo digestivo que vai acontecendo e logicamente você tem todo o processo também da coagulação sanguínea tudo mais misturando é o bolo fecal tá muitas enzimas digestivas não são absorvidas então você tem conteúdo biliar ali no meio tá que não é absorvido então aumenta ainda mais o odor ali né por você ter a questão deposição grande ali de pepsinogênio você tem formação de esterocolina no final que dá o odor para as fezes então você tem uma grande quantidade dessas enzimas presentes então vai dar esse odor cada vez maior mais característico mais fétido ainda bom muito comum logicamente o animal defeca ele fica todo né sujo né aqui logicamente na região posterior do animal tá caudal aí bem dúvidas com relação a patogenia e sinais clínicos pessoal em dúvidas com relação a diagnóstico é a mesma questão que a gente falou da sinomose só que a parvovirose ela tem algo que facilita com relação ao diagnóstico já que você tem poucas formas de apresentação da enfermidade então é muito frequente né animais virem até as clínicas apresentando ou vômito ou a diarreia sanguinolenta tá dificilmente né ele vai pouco falar pra você tem toda a questão de infecção secundária ou justamente a questão da septicemia que determina o animal em decorrência da imunossupressão possa determinar qualquer outra alteração em outro órgão tá geralmente a principal queixa é vômito e diarreia tá daí o que você vai investigar você vai pegar toda a história clínica daquele animal né a questão vai pegar dados com relação à anamnese identificar então que ele não é vacinado associado a esses sinais clínicos o que você faz o exame clínico também que você vê você fecha o diagnóstico tá você não identificou o agente infeccioso nem estruturas relacionadas à infecção do vírus então você não tem um diagnóstico etiológico tá ou um diagnóstico direto ou indireto pra parte do teste laboratorial muitas vezes nem é preciso tá então basta o que associar história clínica né os dados obtidos em relação à anamnese os achados em exame clínico né queixa clínica apresentada ali principalmente associado né e aí você pode fazer o que alguns exames complementares como hemograma leucograma então observa lá né a questão da anemia né uma leucopenia principalmente linfopenia neutropenia associado ao quadro de imunossupressão associado a sinais clínicos você fecha o diagnóstico tá que acaba sendo presuntivo você presume que seja mas isso entra em caso 99,9% tá certeza com relação a isso tudo bem pessoal dúvidas tá pode ser feito diagnóstico laboratorial pode tá geralmente você tem aí duas formas de diagnóstico laboratorial mais empregado tem o teste de ELISA no qual facilita mas logicamente é mais para testes com relação à pesquisa né você tem o ELISA direto que justamente pelas fezes colhidas você faz aí identifica se tem ou não tem a partícula viral tá teste de hemagglutinação ou inibição de hemagglutinação que é feita aí com célula com hemácias de suíno tá ele pode ser utilizado você utiliza também diretamente as fezes se faz no teste de hemagglutinação você pode ver a titulação também tá com relação a isso você tem outros casos isolamento viral para diagnóstico direto mas logicamente ninguém coloca isolamento viral numa rotina né ainda mais numa doença quando você tem uma definição né de uma definição clínica muito já concretizada né bastante consolidada melhor dizendo tá bom mas aqui só para cargo de informação existem aí possibilidades né então exame direto para detecção de IgG e IgM também ELISA sorologia pareada com inibição de hemagglutinação e vírus neutralização então isso vai te dar uma titulação com relação ao soro se tem apresentação ou não num certo título de anticorpo porém também pouco empregado já são técnicas já foram descritas desde o aparecimento aí da doença tá e até imunomicroscopia eletrônica né que acaba sendo a utopia máxima aqui para diagnóstico ninguém vai diagnosticar parvovirose com um microscópio eletrônico pode ser feito pode principalmente porque a parvovirose no caso seria uma das doenças que a microscopia eletrônica seria mais fácil de ser empregada porque mesmo liberando quase 10 milhões de partículas por grama de fezes tá isso que o animal geralmente libera tá você tem maior prodisposição é muito difícil de encontrar partícula viral é achar agulha no palheiro tá mesmo nessa alta concentração viral excreção viral aí tá é um dos grandes problemas com relação a isso tá bem tá então diagnóstico geralmente baseia diagnóstico clínico no máximo no máximo aqui o que pode se fazer é o teste de maglutinação tá em alguns centros é feito em relação a isso tá aqui a imunomicroscopia eletrônica então não é que você bateu uma foto pra gente pegar o fragmento ali trabalhou ele colocou no microscópio eletrônico você vai ver um monte de partícula virar uma do lado da outra não isso daqui são todos ligados por meio de anticorpos é um imunomicroscopia eletrônica então essas fotos bonitas vocês veem de livro com um monte de vírus um do ladinho do outro assim formando um mosaico é tudo baseado em imunomicroscopia tá e aqui você pode ter muitas vezes imunofluorescência indireta também tá pode ser uma forma de diagnóstico que também acaba sendo muito mais barato comparado as outras técnicas tudo bem dúvidas com relação ao diagnóstico pessoal não vamos falar de tratamento né o pessoal até gosta que quando a gente fala em animal de produção a gente só fala que tem que abater o animal positivo mas pequeno a gente não fala disso tá lógico em relação a parasitária leishmaniose por aí em diante mas pavovirose assim como a sinomose logicamente deixou de ser né já um bom tempo a parvovirose então muito mais tempo né de ser sinônimo de eutanásia tá então tratamento ele tem tratamento de suporte muito mais acessível de um baixo custo tá comparado a sinomose já que você não precisa muitas vezes utilizar drogas antivirais ou protocolos aí diversos que se tem associação de protocolos né a gente lembrando aí né você não precisa fazer nenhum despacho nenhuma mandinga aí justamente para o animal simplesmente é a terapia de suporte principalmente fluidoterapia tá fluidoterapia intenso no animal tá com relação logicamente isso vai ter relação que vocês sabem da questão de dose né de fornecida a questão de peso do animal de grau de desidratação tudo aquilo lá que vocês já viram ou vão ver com a professora Simone já viram então se já são PHD no assunto mais que eu tá antibiótico terapia para quê para evitar infecções secundárias para você tentar controlar sempre lembrando que as bactérias entéricas estão relacionadas ao equilíbrio entre a questão imune do animal e a população bacteriana uma vez que você tem imunossupressão bactéria vai fazer a festa então você faz o que utiliza antibióticos para quê para você minimizar a população bacteriana e voltar no equilíbrio tá elimina também a questão dos vômitos utiliza o antiemético para quê para evitar perda ainda maior de água então você está restabelecendo a volemia no animal você está impedindo infecções secundárias então você está impedindo o agravamento da infecção o que que isso acontece para o organismo ele ganha tempo ele vai ganhando suporte justamente de intensificar a resposta imune combater o vírus e ocorrer a repitalização intestinal também tá uma terapia suporte até a completa restabilização principalmente da capacidade absortiva intestinal né então qual que seria o parâmetro do controle de qualidade que você consegue observar aqui com relação a essa capacidade absortiva se voltou ao normal olha as fés do animal tá e vê também elasticamente o grau de desidratação então até o animal outro problema importante aqui com relação ao tratamento mas realmente o pós-tratamento reestabelecer gradativamente a dieta que o animal estava costumeiramente comendo por quê se você já implanta uma ração logicamente depois a ração é abrasiva vai determinar a perda da epitélio então o organismo vai precisar de mais tempo né então o que pode ser feito amassa essa ração faz uma papinha com água quente tudo mais tá continua dando fubá para o animal muitas vezes né mas não põe com relação a isso tá então faz esse controle tá bom existe terapia viral específica existe específica não terapia antiviral existe tá uma dessa forma indiretamente de você administrar intérferon no animal existe lá já compostos de intérferon ômega felino que é vendido tá inclusive nacional mesmo produzido qual que é o grande problema custo muito alto o que que isso o que o intérferon determina para o organismo do animal intensifica uma resposta imune principalmente celular tá intensifica a resposta imune no animal de que forma você pode intensificar a resposta imune do animal dando suporte para o próprio organismo do animal restabelecer esse sistema imune dele tá então logicamente que muitas vezes você precisa de tempo o animal já chega já com uma evolução clínica muito grave já então muitas vezes você não tem esse tempo de reprodução daí no caso você pode usar esse intérferon ômega felino que determina já o aumento dessa questão da atividade imunológica do animal em curto prazo tá soripirimune já foram feitos praticamente não tem mais estudo relacionado a isso e foi retirada uma hipótese da possibilidade de você trabalhar com soro hiperimune justamente nos casos aí graves de administrar o soro você já tem anticorpo já formado pré-formado e aí você já tem uma diminuição da ação do vírus no organismo animal tá só que o problema aqui muitas vezes o organismo ele já tá eliminando o vírus já tá conseguindo o grande problema é que ele tá tendo que gastar energia com isso daqui ó tá pra inibir a desidratação então você tem que dar o suporte inibir a desidratação que o organismo faz o resto tudo bem tá com relação a prevenção até destaquei aqui pra vocês ambiente tá então a questão da higienização no ambiente ela é principal é importante é um dos pontos principais com relação a prevenção ou controle da doença em determinado local principalmente quando se envolve uma alta população de cães tá isolamento dos doentes seria o principal uma das principais formas né então no ambiente que o animal tá isolado logicamente ainda em tratamento ele tá eliminando o vírus sempre lembrando gente já foram descritos animais que mesmo após a cura reestabelecimento que seja né do perfil normal de hidratação do animal até 20 dias depois esse animal continua eliminando o vírus pro ambiente lógico diminui a carga viral excretada diminui tá mas você tem aí justamente a manutenção então muito importante a higienização que eu falei pra vocês né da limpeza e desinfecção dos do ambiente que esse animal tá ali em tratamento equipamento atendeu na clínica pôs na bancada lá e tudo mais bancada não né pôs na mesa ali tudo mais faz higienação álcool 70 você passa depois hipoclorite de sódio tá a 0,17 ou 0,5% não tem problema tá por pelo menos 15 minutos de tempo de ação aqui a principal falha na higienização é a falta de tempo só passa hipoclorite daquela limpada tudo mais e acabou não deixa agindo ali tá ou então você faz aplicações seguidas pelo menos umas 5 aplicações já se a mesa não comporta o líquido não fica parado molha ali tudo mais você passa umas 5 vezes de hipoclorite tá a cada 2 minutos é suficiente tá bom tudo bem então o ambiente é muito importante de que forma a gente também pode associar a prevenção atuando no animal vacinação que é a mesma coisa da sinomose tá realmente hoje hoje você não tem vacina disponível comercialmente somente pra o parvovírus canino tá ele é justamente ele é polivalente juntamente com a sinomose coronavírus parainfluenza adenovírus canino tipo 1 tipo 2 e os sorovares aí de lepto tá é a mesma vacina V10 a V8 que seja aí tambas tem o mesmo tipo de antígeno tá parte aí de estrutura da proteína 1 ali do envelope do capsídeo viral tá vaciado aí protocolo é a mesma que a gente falou na questão da sinomose então filhotes aí se administra a vacina a partir logo depois do desmame né então geralmente aí é 45 dias 40 terminou 45 dias administra uma dose passa um mês a segunda outro mês a terceira passa mais um mês a quarta e faz reforço anual tá relação a isso então primeira né e aí você faz logicamente nesse tempo que ele ainda tá né entrando em contato com esse antígeno vacinal ele ainda tá convertendo a vacina em resposta imune em anticorpo tá principalmente resposta imune humoral então assim é necessário você o que isolar o animal ele ainda não tem título protetor tá e aí também desinfecção no local se tiver alguma relação com algum animal que tenha doença tá e a revacinação anual tá bom o protocolo primário vacinação básico estabelece somente três doses da vacina tá com reforço anual a quarta dose geralmente aí serve justamente pra você diminuir a predisposição do animal ser infectado naquele período de janela de suscetibilidade tá associado aí a Legenda Adriana Zanotto